Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo pra este canal, o vídeo de hoje é aquele especial, quentinho, gravidez. Hoje a gente vai mostrar pra vocês o quartinho do Ethan acontecendo, sabe? Não tá totalmente pronto, na verdade enquanto eu tô fazendo esse vídeo não tem nada pronto. Mas eu vou mostrar pra vocês eu comprando as coisas usadas principalmente, a gente montando e tudo mais. Ó, o Jefe tá lá, fazendo uma limpa. Dá oi Mari! Oi mãe! Quem que tem na barriga da mamãe? Do Ito! Quem que é o Ito? É dentro do meu dedo. Quem que é o Ito? Ele da TV. Quem que é o Ito? Na barriga da mamãe. O que que ele é seu? Brigada! Ele é o que? É o seu irmão! Gente, o motivo de eu estar no Facebook ainda, que eu quase não mexo, é os grupos de Facebook de desapego. Então eu tô participando desse daqui, eu participo de outros também. E aí eu comecei a pesquisar e olhar coisas usadas. Por quê? Porque eu não tô rasgando dinheiro e também uso há pouco tempo, né? Então não precisa ser do mais caro e nem do mais novo. O importante é estar em bom estado. Daí eu comecei a olhar aqui e pesquisar, procurando um berço, procurando um carrinho, procurando um guarda-roupa. O guarda-roupa eu ia comprar na loja, mas quando eu cheguei lá eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E aí, gente, assim, eu fui na loja, eu falei, ah, tô querendo um guarda-roupa não de bebê, um guarda-roupa branco, que dá pra colocar num quarto de bebê e não vai ficar estranho, né? Então eu queria um guarda-roupa grande pra eu poder guardar não só as coisas do item, mas os cobertores das meninas, a sapato das meninas, pra guardar coisas de casa, sabe, também que precisar. Então eu tenho que ser espaçosa. Eu falei, ah, seis portas tá bom, né? Eu queria oito, mas seis portas tá bom. Gente, oitocentos e cinquenta reais, mais barato seiscentos e cinquenta, mas o de seiscentos e cinquenta não cabe em nada. Ai, eu voltei pra casa assim. Vou caçar nos grupos. Foi aí que eu encontrei esse guarda-roupa aqui, gente. Aí eu fiz um rolê aqui pra conversar com a mulher, vou ver se eu acho a foto aqui pra vocês. Aqui ela mandou o vídeo do guarda-roupa. Não abre, não? Olha aí, gente, oito portas, quatrocentos reais. Eu falei, o quê? Ainda tem espelho? É branco? Quero. É meu. Daí a gente começou a negociar, né? O Jeff pediu pra passar cartão, porque o Jeff é cara de pau, mas ele vai ter que pagar a vista também. E aqui está o guarda-roupa, todo desmontado, né? Obviamente, né? Mas a gente não gastou com frete porque o amigo do Jeff foi buscar junto com ele. A moça já deixou desmontado, agora a gente vai ter que pagar o montador. Mas levando em consideração que a gente pagou quatrocentos reais, um guarda-roupa super grande, igual o nosso. A gente pagou mais de mil. E as gavetas tá ali, ó. Compensou, a gente vai pagar acho que uns cento e cinquenta reais pro montador montar esse guarda-roupa. Ele vai vir amanhã. O Jeff tá desesperado, por quê? Porque a nossa sala tá tomada de coisas, né? De coisas de guarda-roupa. Mas fazer o quê, né? Não cabe em outro lugar essa casa e não par de chover. Próxima etapa, eu consegui conseguir um berço, né, gente? E um carrinho. Aí a moça mandou pra mim aqui as fotos. Ela nem tinha colocado foto lá no grupo. Ela tava dando bebê conforto também. O bebê conforto eu tenho, graças a Deus. Comprei da Olivia, preto de propósito. Pra poder usar no Ita, né? E aí ela me mandou, falou, o único probleminha do berço é esses detalhezinhos aí. Mas eu vou passar esmalte, gente. E aí eu falei, vou levar. A diferença é que esse daqui, eu postei lá nos stories do Instagram, vocês nem acreditou, né? O carrinho e o berço junto eu paguei 160 reais. Mas aí eu tive o frete, que é pra trazer daqui de Maringá. Então teve um custinho a mais, esse de 80 reais. Mas mesmo assim ainda tá valendo a pena, porque o berço é grande. E aí, gente... Tá montando aqui o berço. Tô mostrando só um pedaço aqui, porque ele já quebrou bastante a cabeça. As peças vieram tudo desmontado, praticamente. Ele teve que jogar na cabeça pra eu entender o que que tava acontecendo aí. Esse berço é totalmente diferente do da Mariana, que agora é da Olivia. E... Gente, os instrumentos de primeira, ó. É muito mais fácil quando você tem os instrumentos. Gente, esse quarto aqui tá cheio de roupa pra dobrar. E a gente vai tentar esvaziar o guarda-roupa, esse daqui, ó. Todas as coisas que tem aí hoje também, porque amanhã o rapaz vai vir montar o guarda-roupa. Ele cobrou 150 reais pra montar. Foi 150? Não, 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 não. O berço. Gente, berço montado. Não vou mostrar pra vocês agora que virou meio que uma despesa. Tá cheio de coisa nele. Mas na hora que a gente tirar, eu vou mostrar ele vazio. Vamos ter que comprar um colchão pra ele, específico. Eu vou ver depois na internet as medidas pra poder comprar. Bom, como o guarda-roupa é grande, a gente talvez não caiba aqui. A gente vai ter que ver esse aqui, vai ter que medir, ó. Talvez eu tenha que trazer ele pra cá. Amanhã o rapaz vai vir montar. Olha só o que que virou o guarda-roupa lá do quarto de visita, gente. Vamos ter que usar esse guarda-roupa que a gente comprou de oito portas. Mas principalmente também, né, pra colocar cobertor das meninas que não cabem no quarto delas. Sapato, algumas coisas que não cabem nas coisas, sabe? Travesseiro, enxoval. Precisava de um guarda-roupa grande. Então o guarda-roupa não vai ser só doito. Vai ser um guarda-roupa praticamente compartilhado pela família toda. Esse daqui já não tava cabendo mais nada porque ele tava caindo nos pedaços. Se fosse desse tamanho aqui já adiantava. Mas o guarda-roupa que a gente comprou e pagamos 400 reais, ele... Olha, vai caber muita coisa. Quando montar, vocês vão ficar surpresos. Eu espero me surpreender também. Porque pela foto, pelo vídeo que a moça mandou, ele vai atender tudo aquilo que eu preciso. Gente, o pessoal veio aqui montar o guarda-roupa do neném. A gente não ia conseguir montar esse aqui nunca. Muito difícil. E aí eles tão montando aí. São oito portas. As meninas tão no quarto. Eu e o Jefferson estamos trabalhando aqui na cozinha. E a hora que estiver pronta eu mostro pra vocês. Gente, guarda-roupa montado. Olha só como que tá. O quarto do Ita tá ficando o mais bonito da casa. A sapateira que eu já tinha tá aqui, ó. E o guarda-roupa aqui. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês o guarda-roupa aberto. Ele tem muita divisória. Eu gostei bastante disso. O guarda tá gravando. Só focar, fofinha. Tá aparecendo eu. Gente, hoje eu tô com a luz ligada aqui. Pera, pera, pera. Gente, eu tô com a luz ligada e ainda parece que tá escuro esse quarto. Mas não é escuro. É um dos quartos mais claros da casa. Porque não para de chover. Já tem uma semana. Não, há uns duas semanas que tá chovendo, né? E aí, o que acontece? Aí tá escuro, mas graças a Deus que eu amo chuva, né? Gente, ó amor, filma minha barriga que tamanho que tá. Olha o tamanho. Ó, e eu tô de seis meses. Falta três meses. Vinte e seis semanas. Vamos ver o que que vai virar. Ó, ixi, eu já coloquei o rosto de cobertura lá. Nem tinha prestado atenção. Tem gaveta, tem duas divisórias embaixo pra sapato. Gostei bastante. Achei que valeu a pena. A gente pagou quatrocentos reais. Aí com a montagem saiu quinhentos, né? Porque... Quinhentos e cinquenta. Porque a gente não sabe montar. Senão ela não gastava nada, né? Isso aí a gente não sabe. Isso é uma coisa que o Jeff tem que aprender. Sem divisórias tem poder. É, porque não gasta. Não sei se isso aqui é trabalhoso. Olha lá, amor, os divisórios. Foda. Aí, gente, ó. Olha que guarda-roupa grande. São oito portas ao todo. E agora a gente vai... Eu e o Jefferson separamos agora a tarde, né? Que a gente colocou as meninas pra assistir desenho lá e dormir. Que ela sempre tem esse horário da tarde. Faz parte da rotina. Aí a gente vai começar a colocar as coisas. Aí eu vou fazer uma divisória assim, ó. Daqui pra cá eu coloco as coisas das meninas daqui de casa. E daqui pra lá, só coisa do Ethan. Acho que quatro portas já dá pra ele. O resto é pra nós aqui. Pra guardar as nossas coisas. Tanto coberta das meninas. Roupa de frio das meninas que não cabe lá no quarto. Sapato. Enfim. Vai ser tipo assim. Essas quatro portas aqui. E lá pra lá do Ethan. Lembrando que o Ethan também tem uma cômoda. Gente, tem um monte de coisa aqui bagunçada. O berço virou uma dispensa. Tá cheio de roupa ali pra gente dobrar. Mas a gente decidiu dobrar tudo agora. Que a gente já coloca dentro do guarda-roupa. Gente, trouxemos as roupas pro nosso quarto. Pra dobrar enquanto assiste Gênesis da Record. Eu tô assistindo o primeiro capítulo ainda, gente. Porque eu não tô assistindo normal. Igual o pessoal tá assistindo, não. Trabalha à noite, né? Assinei o Play Plus. Liga a luz, Olivia! Liga a luz, Olivia! Gente, tô aqui, ó. Depois que a gente dobrou as roupas. Olivia, liga essa luz. Ó, gente. Conseguimos dar conta de organizar todas aquelas bagunças do berço. Vieram praticamente pra cá, gente. Tem umas partes de coisa aqui, ó. Coisa de casa e tal. Coberta, tá vendo? E tudo pra cá. E esse que elas portam lá. Eu não guardei as coisas do Ita ainda. Receto, a bolsa, maternidade. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aqui, mãe! Mamãe! E também um presentinho que eu ganhei da... Da Pático, dinossauros. Que eu vou guardar na cômoda. Mas a cômoda tá cheia. E agora, quando eu for organizar, eu mostro pra vocês. Ela mandou plaquinhas também, gente. Já gravei no Vlogflix. Vai sair lá, tá? Nossa, tô muito feliz. No Instagram também, já mostrei. Que a minha companheira do Instagram já viu. Aí, gente. Ali no canto vai ficar o berço. Do jeito que tá ali mesmo. O berço eu paguei 100 reais. Só que não vem o colchão, né? Então eu tenho que comprar um colchão agora. Só que eu vou comprar acho que mês que vem. Não, já estamos em fevereiro. Já estamos em fevereiro. Não vou comprar em fevereiro só. Porque janeiro já deu a cota de coisas que eu tinha que comprar. No cartão, essas coisas, sabe? Aí o carrinho eu paguei 60 reais. Super barato. Eu vou... Vou ver... Vou lavar ele, né? Deixar ele mais bonitinho. Mas ele é super macio de andar, gente. Muito bom. Aí a cômoda do Ita tá ali cheia de coisa que tem que organizar, sabe? Tem um monte de coisa misturada. Roupa de um certo tamanho. Isso aí eu também vou organizar. Mas hoje não deu tempo. Gente, só a organizar. O que já tava ali no berço e as coisas aqui já levou a minha tarde. Mas eu já tô feliz, ó. Porque o quarto do Ita tá ganhando uma cara nova. Claro que eu vou ter que comprar outra cortina. Eu vou ter que comprar um varão duplo. Eu vou colocar um varão duplo ali, gente. Porque tem que colocar blackout aqui nessa casa. É tudo muito claro. Então se não tiver blackout não adianta você comprar um varão duplo. E vou ter que comprar uma cortina de menininho, né? Que tem a cara do quarto. Que era ou verde ou azul. E o blackout. Então tem que ser as duas coisas. Eu vou comprando de pouquinho em pouquinho. Porque ainda tem três meses pela frente, né, gente? Então eu não vou dar a doida de estourar meu cartão. Daí eu vou comprar... Vou ver o que eu compro primeiro. Mas eu acho que vai ser o colchão e o kit berço. Porque tem um kit berço que eu vi na internet que eu tô apaixonada. Sério. Eu vou tentar achar a foca daqui pra vocês. Que eu vou... Eu quero... Nossa, eu quero algo parecido com aquilo ou igual aquilo. Porque eu amei. Vou mostrar pra vocês. Olha só, gente. O kit berço que eu tô querendo é assim, ó. Mais ou menos desse estilo aqui. Não sei se tá dando pra ver no computador. É dinossauro. Aí tem essa trança. E aí tá nesse site aqui. Eu só achei desse bonitinho assim. Laranja e verde que eu quero. E cinza. Nesse site aqui, ó. Elocete. Fala pra mim aqui nos comentários se esse site é confiável. Eu nunca comprei nele. Nunca. Então, eu fico meio assim, sabe? E aí eu tava olhando esses kits na internet. Eu fui lá no Google Imagens. E eu amei esse negócio de trança. Tá super em alta, né? Olha. Um mais lindo que o outro. Tô apaixonada, gente. Na época das meninas, eu não lembro de ter visto esses de trança. Olha esse daqui também. Fofo. Ó. Vou ver qual dos dois. Mas, ah, os dois são lindos, né, gente? Os dois. Bom, gente. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu tô aqui no Joico. É... No meu restaurante. Au! Ó. Eu vim jantar. Eu vim comer aqui, gente. Porque agora eu tô trabalhando em casa. Então, eu fico com o computador, recebo os pedidos. E passo pro Jefferson. Porque o que eu tenho é um delivery. Então, não tem mesinha. Até tinha uma mesinha aqui. Mas a gente resolveu tirar, entendeu? Porque agora que eu tô trabalhando em casa, não dá pra atender o balcão. Aí, eu atendo. E aí, a gente tem o entregador. Eu acho que eu falei no próximo Vlogflix como é que tá, né? A gente tá com o entregador? Tá com... Com... É... Como é que fala? Ai, meu Deus. Como é que chama? Um trabalhador fixo, registrado, né? E... É... Aí, eu venho jantar aqui. Porque, né? Sushi de graça. Gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui. É... Pedir pra você clicar em gostei, se você tiver gostado. Se inscrever aqui no canal. Tchau. 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 Tchau.